Olá! Estamos no mês do Outubro Rosa, o mês que mais se fala de câncer de mama e de prevenção da doença. Apesar de se usar muito o termo prevenção associada aos exames, como a mamografia, a ultrassonografia e o autoexame, isso não é prevenção. Prevenção e detecção precoce são coisas bem diferentes. Vamos então separar o que é prevenção e o que é a detecção precoce do câncer de mama. Os dois são igualmente necessários, mas são termos e movimentos totalmente diferentes. Então vamos lá! A detecção precoce, ela pode salvar a sua vida. Ela salva muitas vidas. Eu sei que salvou a minha. Foi passando a mão no meu peito que senti um auto que não estava lá e decidi que não iria ignorar. Para a detecção precoce, fazemos exames que permitem que caso exista algum tumor, ele possa ser detectado em fase inicial e assim ser aplicado um protocolo de tratamento menos agressivo. Ou, mesmo que seja agressivo, aumentem as chances de cura. O protocolo de tratamento de câncer de mama tem em conta vários fatores. Além do tipo de câncer de mama e do tamanho, tem em conta também a idade, a localização do tumor, o subtipo, se é genético ou não, etc. Hoje em dia, quando o tumor é detectado em fase inicial, o tumor de mama, as chances de cura e de sobrevida pelos próximos 5 anos rondam os 95%. Ou seja, as chances de ser atropelada na rua são bem maiores do que não se curar do câncer de mama. Por isso é tão importante monitorarmos a nossa saúde. Ninguém está livre de desenvolver um tumor maligno e cabe-nos a nós fazer este acompanhamento que consiste. E da anual ao seu ginecologista, no caso de ter casos de câncer de mama ou de ovário na família, deve ir de 6 em 6 meses e sempre a partir da primeira menstruação. O outro é o ultrassom, da mama para mulheres acima de 18 anos e mamografia a partir dos 35, 40 anos e em casa, todos os meses, fazer o autoexame da mama, tanto para homens como para mulheres. Pois é, 1% dos casos de câncer de mama são nos homens. Já a prevenção, talvez o movimento mais desafiador, é através das nossas escolhas de estilo de vida diariamente. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e pela nossa saúde. Todas as escolhas que fazemos têm preços a pagar. Médicos cuidam de doença. Nós, como indivíduos e proprietários deste corpo integral que nos carrega, somos responsáveis por cuidar da nossa saúde. Não são os médicos, não é a genética, não é o destino, não é a sorte nem o azar. Somos nós, através das nossas escolhas. E podemos evitar de 70 a 90% das doenças crônicas, autoimunes e de vários tipos de câncer, como o de mama, por exemplo, que estamos falando aqui hoje. Como podemos, então, nos prevenir de câncer de mama ou de outros tipos de câncer, de doenças crônicas e autoimunes? Através das escolhas. E que escolhas são essas? São escolhas como, por exemplo, a comida que colocamos para dentro de nós. Que seja de verdade, variada, natural, maioritariamente vegetais, legumes, fruta, proteínas vegetais ricas em fibras, peixe, longe de processados, refinados e, se possível, reduzir o consumo de carne vermelha. Dois. O exercício físico de 150 a 300 minutos por semana, distribuído entre força, cardio, flexibilidade e exercícios mente e corpo, como yoga, por exemplo. O três. Sono e rotinas que equilibrem o nosso ritmo circadiano. Adultos devem dormir de 7 a 9 horas de sono por noite, por exemplo. A falta de um bom sono, com quantidade e qualidade, tem um alto impacto no nosso sistema imunológico e pode, inclusive, aumentar o risco de morte. Ter rituais de bem-estar com uma estrutura, principalmente ao começar e ao terminar o nosso dia. E mantê-los nos finais de semana e férias. Afinal, o nosso corpo não entende a diferenciação dos dias da semana. Também gerenciar o estresse e equilibrar as nossas emoções. Um pouco de estresse, ele é bom, nos faz movimentar, mas demais tem efeito negativo na nossa saúde. Muitas vezes não conseguimos evitá-lo, mas podemos encontrar formas de o gerenciarmos e de o neutralizarmos. Termos estratégias de nos mantermos mais tempo no nosso equilíbrio e estratégias para, quando sairmos do nosso eixo, voltarmos mais rapidamente a ele. Meditar de 12 a 20 minutos por dia e ter pausas para respirar ao longo do dia, nem que seja de 1 minuto. A respiração é a rainha da nossa mente. Nascemos sabendo respirar, mas ao longo da vida para poupar tempo, começamos a ter uma respiração cada vez mais curta e isso gera grandes impactos negativos na nossa mente e no nosso corpo. Aumentam os níveis de ansiedade e baixam os níveis de oxigenação do nosso cérebro. Ponto 7, beber água adequada à nossa estrutura e que ela seja de qualidade. O ponto 8, desapegar de querer controlar tudo. A única coisa que podemos controlar é a forma como reagimos ao que vai acontecendo. O sentido que damos, a perspectiva que damos ao que a vida nos traz. 10% do que acontece é vida e os outros 90% é o que nós fazemos dela. Ponto 9, nos conectarmos, conectarmos com a natureza e com pessoas que nos fazem bem e que tiram o nosso melhor lado. Cultivar também a nossa espiritualidade, conectarmos-nos com a nossa essência, com quem somos. Deixarmos de lado o que fazemos e o que temos para nos conectarmos com quem realmente somos. Este é o maior propósito da nossa vida. Pessoas conectadas com a sua essência são melhores pessoas para elas e para o mundo. O que é que faz a sua vida valer a pena para ela ser vivida? Ter prazer e existir na nossa agenda. Se você olhar para a sua agenda, o quanto de você existe e o quanto é escolha por prazer. Este é o mês que mais nos lembra de nos cuidarmos, com o intuito de evitarmos ter um câncer de mama. No entanto, não é o que fazemos durante um mês que conta na nossa rota de saúde ou de doença. É o que fazemos 80% do nosso tempo, o ano inteiro, todos os dias. Vamos cuidar de nós? Como se a nossa vida dependesse disso. Ah, mas não é que devende mesmo? Ao cuidarmos de nós, estamos também cuidando de quem amamos, garantindo que tenham a nossa melhor versão, com presença e sentido. Só podemos dar aquilo que temos de sobra. Por isso, precisamos nos abastecer para que o que sobra em nós seja positivo, seja amor, seja alegria, presença, paz, essência. Compartilhe esta informação com as pessoas que lhes são queridas e que querem que se cuidem também. Um beijo enorme e um excelente ano rosa.